Existe o conceito errado que mineradores criam moeda Bom, eles não criam moeda Eles são pagos pelos trabalhos que eles realizam Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho um minerador no Brasil E eu tenho um minerador na Europa E ambos completam o trabalho ao mesmo tempo Vamos dizer que um tempo computacional E aí, naturalmente, ambos registram na blockchain Blocos que poderiam estar duplicados Vamos colocar assim Como eles resolvem isso? Bom, vamos falar sobre a cadeia mais longa nesse vídeo Então vamos lá Os mineradores recolhem as transações pendentes no memory pool Então funciona assim Você pagou por um serviço em Monero A sua transação vai para o memory pool Eu até mostrei em vídeos anteriores um pagamento de uma carteira para outra E ele ficou lá uns 20 minutos Que, naturalmente, os mineradores pegam o que estão lá, a lista de transação Verificam a autenticidade da criptografia, a assinatura, está tudo ok Verificam se já não foi pago E aí, então, colocam numa lista Bom, até aí estaria fácil Até aí estaria fácil demais Nem precisaria de uma cadeia distribuída para fazer isso E isso seria um grande problema E isso centralizaria a transação em um banco central O que seria ruim Então, eles criaram uma ideia E vamos fazer o seguinte Além de listar Que seria rápido demais Vamos dar um problema matemático E aí, com esse problema matemático Os mineradores vão ter dificuldades Para completar esse problema matemático Essa prova de trabalho E aí, naturalmente O que aconteceria? O primeiro que terminar Coloca na blockchain Opa, agora ficou interessante Por quê? Agora, eu precisaria de uma rede de processamento distribuído Daí vem a grande crítica de consumo de energia Que o banco central não consome tanta energia É, mas o banco central consome o quê? O suor do povo Vidas humanas Aí é que tá, né? O que é mais barato? Vidas humanas ou energia? Eu acho que energia é mais barato que vidas humanas, né? Porque para ter um banco central Você precisa de o quê? Sugar seres humanos Não é isso? Esse detalhe E isso é um banco central E isso é governo A base de seres humanos Do sangue de seres humanos Tá ok? Foi mal Lá da anarquista Falou mais alto, tá? Então a gente vai dar esse trabalho Para essa rede distribuída Tá ok? E essa rede distribuída Vai Alguns deles vão provar Que conseguiram Realizar aquela Aquele trabalho matemático, né? Primeiro E vai colocar na blockchain Dessa forma Agora eu preciso de uma rede de processamento distribuída E hora um Vai completar Hora outro Vai completar O outro Em outra posição Completa O outro E ou seja Quanto mais elementos eu tenho Melhor Isso agora é um pequeno problema Para o nosso amigo Bitcoin Por que o Bitcoin? O Bitcoin ele vale muito dinheiro E esses problemas matemáticos São bem pesados A complexidade algorítmica É bem pesado No Bitcoin E isso elevaria A necessidade De você ter grandes computadores Ou ASICs E isso Ou seja Não é qualquer um que tem dinheiro Para comprar uma ZIC Ou manter uma ZIC funcionando E isso centraliza Esse processamento Esse detalhe Nós vamos ver que o Moner É muito mais distribuído Que o Bitcoin E isso facilita O que? A pulverização Desses mineradores Pelo mundo Tá ok? Nós temos mais mineradores Com Digamos assim Pô agora vai vir um monte de gente Brigando comigo agora Com Menos Processamento Por elemento Vamos colocar assim Inclusive Saiu uma matéria Alguns meses atrás Eu estou em Julho de 2023 Alguns meses atrás Saiu uma matéria Que Mineradores No Bitcoin Já influenciam No mercado Entende? Para isso acontecer Só pode ser porque O minerador Os mineradores são Grandes demais Enquanto aqui Nós não temos isso Cara Isso acontece Da mesma forma Que No meu minerador Aqui Acontece nos outros Mineradores também Eles vão pegar Todas as transações E vão organizar Ok? Vão organizar Tudinho Tá? E isso Está em paralelo Cara Eu aqui na América do Sul Aqui no Brasil Vamos colocar país No Brasil E na Alemanha Tá? Então eu estou aqui no Brasil Estou em paralelo Com o cara lá da Alemanha Ele pegou Os mesmos dados que eu E ele estava minerando E eu também Tá ok? Junto com o nonce anterior Tá ok? E aí Eu vou trabalhar Nesse bloco Organizando Criando um nonce E validando com o bloco anterior Tá ok? E aí Ele trabalha 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 Para encontrar esse nonce E a cada instante Existem milhares De mineradores No caso Eu usei o exemplo aqui Eu no Brasil E um outro na Alemanha Em paralelo Com os mesmos dados Trabalhando Né? Lutando Um contra o outro Tá em paralelo Pô Se eu completar primeiro Eu ganho Se ele completar primeiro Ele ganha Então Existem milhares Agora existe milhares Imagina na China No Japão Na China é meio complicado Japão É África Tá ok? Estados Unidos Então Canadá Tá tudo minerando Tudo tentando chegar Nesse nonce Tá? E E Às vezes Nós estamos em grupos Também Eu já vou falar de grupo Mais pra frente Sobre pool De mineradores Podemos também Formar grupos Uma colisão aqui Brasil De várias máquinas E começar a processar Em grupo Pra tentar encontrar Esse nonce Mais rápido Tá ok? E bom Assim que o minerador Então ele Ou um grupo Desses Ele consegue Encontrar E finalizar o bloco Ele anuncia Pro restante da rede Esse agora Esse agora é o problema Porque eu posso Terminar É É É Digamos assim 5 milissegundos Antes do cara Da Alemanha O cara Da Alemanha Completou Então um pouquinho Mais tarde Que eu Só que a rede Demora uns 20 milissegundos Pra propagar A notícia De que um bloco Foi minerado Ou seja Estamos Matematicamente Empatados Ah Porra Nunca imaginei Que eu usei essa frase Matematicamente Empatados Que geralmente Isso aí é utilizado Pra que Pra fuder o povo Ah Então matematicamente Dentro da margem De erro Fulano vai ganhar Beltrano vai ganhar Vocês entenderam Né? Porra Não acredito Que eu usei isso Mas tudo bem Digamos que Matematicamente Estamos empatados Quem vai ganhar Essa porra Aí é que tá Né cara Eu ganhei E ele ganhou Só que isso vai dar Uma grande merda Por quê? Ele vai criar Uma rede Uma cadeia Blockchain E eu vou criar Outra aqui Na América do Sul Porque eu vou Replicar até rápido Aqui E ele vai replicar Rápido lá Eita caramba Isso vai ser Um grande problema Tá? Porque já vou explicar Como resolver Então nós temos Um A rede De mineradores Todas trabalhando Tem um Hash rate Tá? E aí fica a briga Ai Bitcoin Tem mais hash rate Ai maneiro Tem menos hash rate Cara Você tem que entender Que cada projeto Não cai nessa merda não Duas merdas Que você não pode cair Na sua vida Primeira merda Tá? Briga de linguagem Ai Ai minha linguagem É melhor que a sua Minha linguagem É maior que a sua É melhor Maior que a sua A minha linguagem É mais lisa Que a sua Não vai fazer Essa merda Nem muito menos A minha moedinha Cara Minha moedinha É feliz Cara Não Seguinte Aprende Cara Cripto É projeto Cripto É projeto Qual é O objetivo Do Monero Transação Privada Monero Ser resiliente Ao governo Transação Privada É aqui Tá ok? É a mais aceitável Não Não é Uma visão Do Monero Ser mais aceitável Tá ok? Bitcoin é a mais aceitável É a visão Do Bitcoin Entenderam? É o trabalho Do Bitcoin É isso É ser uma moeda Aceitável A nossa É de ser privado Tá ok? Ai mas eu vou morrer Com o Monero Não cara Você vai trocar Pra Bitcoin Quando você precisar Tem essas outras Moedas aí Que vão crescer 500% 200% 1 milhão de porcento Assim como vão cair Também 1 milhão de porcento Que são as outras moedas E tem moeda Que Que é focada em MemeCoin Cara Tem um monte de projetos Tem que ver Os projetos Tem que estudar Os projetos Tá ok? Tem mais moedas Voltadas A privacidade Cara Eu venho observando A Secret Tá? Mas eu tenho medo Da Secret Que a Secret Ela é muito Ela tem muita coisa Envolvida Quando você tem Uma moeda Muito Uma tecnologia Que tem Uma superfície De ataque Muito grande Eu tenho medo Teoria de superfície De ataque Vetor de ataque E invasão Nós já conhecemos Nosso canal É hacker Bom Acontece Que eu posso Me juntar Então A outros mineradores Pra tentar Chegar No nonce Mais rápido Aqui eu baixei Aqui eu tenho Uma URL Aqui eu tenho Alguns mineradores Cara Minerar Sozinho Ou minerar No pool Pode ser Que daqui Alguns minutos Eu consiga Sozinho Completar O nonce E ganhar lá 16 moneros Pode ser Que daqui Cinco meses Eu consiga Pode ser Que daqui Um ano Eu consiga Pode ser Que sozinho Daqui Dez anos Eu consiga E o período Que eu não consegui Não ganho nada Só gastei energia Quando você vai Partir Para um pool De mineração O que vai acontecer O pool De mineração Vai conseguir Acertar Mais vezes Vai conseguir Mais recompensa Mas também Será dividido Os espólios Para quem Estava no pool Baseado Em quanto Cedeu De processamento Para o pool Tá Hum Então Eu uso Muito o pool Naturalmente Tá Mas se você quiser O que você pode fazer Você pode pegar Uma RaspiBerry Olha a ideia Coloca ela minerando Coloca um painelzinho Solar E deixa ela lá Ah Investimento Para daqui Dez anos Retornar alguma coisa Tá ok Vai ficar lá Tá ok Vai que um dia Ela acerta Tá Painel solar mesmo Painelzinho Solar pequeno Mantém uma RaspiBerry Numa boa Tá Então o que que acontece Um problema Do pool Eu vejo Que é O pagamento Vou explicar No nanopool Eu tenho 0,7 0,07 Moneiro lá Eles não me pagaram Porque eu não cheguei No 0,1 Só que quando eu tava chegando Próximo do 0,1 Eles mudaram Pra 0,3 Agora eu tenho que chegar A 0,3 Aí eu fiquei puto Aí eu fui pra Moneiro Ocean No Moneiro Ocean Eu recebo a partir De 0,002 Ok Não Desculpa É 0,02 Eu já tive vários Retornos deles No Moneiro Ocean Por isso que eu vou Pro Moneiro Ocean Só que o Moneiro Ocean Não tem muita gente Minerando lá Então ele tem Menos Processamento E aí então Os mineradores Vão aumentando Esses Blocos Minerados Então Funciona assim Digamos que Essa primeira Cadeia aqui Ela só tem Um, dois, três Quatro nós Já Feitos Ok Então esse minerador Aqui Que tá sendo feita Essa mineração Aqui Essa cadeia Ela é menor Que essa cadeia Então essa cadeia Ela vai ser descartada Então quer dizer Que naquele caso Eu Tanto aqui no Brasil Quanto lá na Alemanha Nós chegamos Fechamos o bloco E logo em seguida Partimos todo mundo Em paralelo de novo Pra tentar encontrar O próximo bloco Só que lá na Alemanha Encontrou o primeiro O segundo bloco E replicou Repare que a cadeia Dele fica maior Que a minha Então eu ignoro A minha cadeia E uso a cadeia De lá Então com esse Dessa abordagem Da cadeia maior Se é a cadeia Que prevalece Nós É É É nosso Critério De desempate Nós acertamos Assim O nosso Critério De Desempate Tá Bom Vamos agora A um outro Problema Olha só Vamos aqui entender O porquê É preciso Desse trabalho Desnecessário Pra minerar Um bloco Vou explicar Imagine que se Lá na Europa Todas as transações De lá Fossem montadas Numa lista Com as da América do Sul E tudo mais Tranquilo Porque demora um tempo Para as transações Da América do Sul Chegarem até A Europa Para poder ser processado E eles saberem Nós sabemos Então um tempo De processamento Aí E digamos que todos nós Agora Tendo a lista Tanto na América do Sul Todas as nossas transações Bem como Da Europa E da Europa Deles Da nossa Nós vamos partir Para a mineração Ok E aí de repente A mineração Seria só listar Ah Repare que seria Muito rápido Esse processamento E Geraria O que Elementos Com um grande Poder computacional Tendo tudo Então Criou-se a ideia De um trabalho Final Para fechar a lista E esse trabalho Final É apenas um trabalho Que É idiota É idiota Que É um trabalho inútil Chamado Trabalho inútil O livro chama Trabalho inútil Tá Digamos que Vamos ver um exemplo Aqui Para que vai ficar mais claro Para você Então imagine Uma cidade Que eu tenho Então Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete chamadas De viagem Para esses três taxistas Seria fácil Só dividir entre eles Ah Mas aí vem um problema Eu tenho Três taxistas E um táxi Nessa empresa De táxi Só tem um táxi E três taxistas Bom Se fosse Só Os taxistas Gerarem Uma rota E o primeiro E o primeiro Que gerar uma rota Para os Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete clientes Pega o táxi Concorda comigo Que esse taxista Que é muito experiente Nessa cidade Que manja todas as ruas Ele montaria uma rota Muito mais rápido Do que os outros O que faria Faria com que os outros Simplesmente Não valesse a pena Para os outros Ficarem E os outros Sairiam Iriam embora Outros trabalhos Faria com que No futuro Somente Existisse um taxista Um táxi E isso poderia Gerar um problema Na nossa Visão De moeda Criptográfica Quanto mais Descentralizado Melhor Ou seja Quanto mais Taxistas Tivessem aqui Melhor Tá Então vamos fazer o seguinte Depois de montar a rota Os taxistas Eles tem que fazer Uma frase Usando As palavras Dos endereços Então pega ali Por exemplo Pega o A Pega o E Pega o J Dali ele pega o M Pega o A Pega o S Então eles tem que pegar Todos os endereços E criar frases Pô, mas essas frases Não vão servir pra nada Eu preciso é da rota Eu preciso é do carro Do taxista Cara, eles tem que montar Essas frases Vamos colocar lá Dez frases Aqui no exemplo Tem apenas uma frase Um nonce Então seriam dez frases Ai, ficou difícil Repare Olha que interessante É muito difícil Montar essas frases Mas é fácil Validar essa frase Por exemplo Existe A nos endereços? Tem Aqui Existe P nos endereços? Existe Existe outro P nos endereços? Existe Existe L nos endereços? Existe Existe E nos endereços? Existe Veja que pra montar frase Foi difícil Mas pra confirmar Que essa frase Existe Baseado nesses endereços? É fácil E isso é muito importante De uma forma De uma forma Se você observar bem A frase Vai refletir Os endereços Ou seja Valida os endereços? Ou seja E outra coisa interessante Pode ser que esse cara Agora consiga Completar as frases Mais rápido Porque ele conhece As palavras 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 aqui Dos endereços Batem mais Com o que ele sabe Mas no futuro Os endereços Podem bater Com as palavras Que ele nunca Nem viu direito E o outro Consiga completar Isso vai fazer com que Eu consiga Descentralizar A mineração O pagamento Da mineração Isso favorece Que eu tenha Mais mineradores Querendo entrar Na brincadeira Isso vai favorecer A descentralização Que é tão importante O Bitcoin Ele não é Tão descentralizado mais É tão complexo O processo matemático Dos Bitcoins De minerar um Bitcoin Lá Que E tem O valor do Bitcoin É tão elevado E ele tem Um valor Para a humanidade Hoje Tão Tão alto Um valor Para a humanidade Também O que acontece Que A Zik Grandes computadores É que fazem parte Lá Então Cara É muito difícil Entrar com uma maquininha Aqui Mas no Monero Não No Monero Essa complexidade De montar Essas frases Que seria o nonce Não é tão elevado Nós utilizamos Um algoritmo Chamado Handle X Isso favorece Que eu tenha Mais taxistas Querendo brincar Aqui Tá ok E isso vai ajudar Muito E o taxista No caso Desculpe Os mineradores Eles vão Receber O pagamento De duas formas Tá Na verdade São duas coisas Que o minerador Ganha Olha Cada transação Na rede De Monero Paga Paga uma taxa Por exemplo Eu fiz uma transação Há um tempo atrás Eu até gravei Nessa playlist Que Eu Transacionei 21 dólares E eu paguei Dois centavos De dólar Pra fazer Essa transação Tá Dois centavos De dólar Isso No Monero Pode ser Mais ou menos Ou seja No Monero O quanto você vai pagar Vai depender Da relação Entre Hashrate Da rede E dificuldade Da rede Tá Nesse caso Aqui Cadê o Hashrate Eu tenho Hashrate E No caso Ele tá vendo Que A Dificuldade Tá subindo Isso Vai fazer Com que a taxa Fique um pouco Maior Tem esse detalhe Também Então Tem Vários detalhezinhos Que você tem que Ler bastante Que está por dentro Da criptomoeda Que você transaciona Pra saber Né Né Esses detalhes E aí naturalmente Você recebe Essa porcentagenzinha Ali Que lhe é dada Que é a taxa E você também Recebe Uma Uma compensação Que é chamado De Compensação Caudal Né Cara É uma taxa Que lhe é dada Então vamos ver O primeiro exemplo Aqui Dessa imagem Pra você Minerar Todas essas transações Tx transações Tá ok Você tem Uma taxa A pagar Tá ok Se você somar Todas as taxas De todas as transações Aqui desse bloco Daria Três moneiros Tá Quase quatro Tá ok Então Você teria ali Quase quatro moneiros Tá ok É Pra De taxa Tá ok Mais Uma emissão Caudal Que hoje Tá em 0.6 moneiro Né Por bloco Cada bloco É minerado Em dois minutos Tá Essa Essa complexidade Tá em aproximadamente Dois minutos Pra montar Essa frase Aí hoje Tá Então em dois minutos Mais ou menos Você vai receber ali 0.6 moneiro Além Do que Foi Pago De taxas Então isso vai Por isso que eu falei Né Se você tem uma Uma RespiBelry Num painel solar Tá ali Pode um ano Não ganhou um centavo Durante um ano Porque você nunca conseguiu Completar esse Nonce A tempo Tá ok E Que Não é Tão Como eu posso Assim Complexo Que você precisaria De uma ZIC Uma RespiBelry Conseguiria fazer Essa operação Tá ok Entendeu E aí digamos Que você acertou Na veia Você recebe Todas as taxas Do bloco Que foi minerado Bem como Naturalmente O 0.6 moneiro Isso vem pra você Tá Aí ó Você deu sorte Em 2021 Um cara conseguiu Sozinho Tá ok Eu acho que Eu não lembro Qual foi a moeda Mas foi uma grana Pesada Que veio pra ele Foi o Bitcoin Foi o Bitcoin Foi em 2021 Mas é Minerar sozinho É um problema Tá Quando você tá na galera Soma-se Soma-se O pagamento das taxas Mais A emissão caudal Que é de 0.6 moneiro Isso é dividido pra galera Mas lembrando que Cada Pool Também Vai ficar com uma parte Pra eles Tá Aqui tem a parte Do pool Que é do pool Por existir Por estar organizando tudo E depois O restante É dividido Entre os pares Que estavam ali Trabalhando Tá É uma forma Uma forma bacana De pagar Tá Ah mas e E com relação a A inflação No moneiro Eu já falei pra vocês Mostrei um vídeo Inclusive Que mostra Que a inflação No moneiro Vai chegar Bem baixinho Bem baixinho Bem baixinho Ou seja É um problema Que o bitcoin Vai ter Que em 2140 Ele não vai mais Ter como emitir Um pagamento caudal Então quer dizer Que todas as taxas Vão ter que manter Os mineradores O bitcoin Não O moneiro Não O moneiro Tem as taxas E a emissão caudal Ok Entenderam Só que a emissão caudal Do modelo Sempre vai existir Então as taxas Não serão tão elevadas No bitcoin A tendência É que a taxa Vai Vai aumentar E ela será Uma moeda deflacionária Porque vai Começar a ficar escassa No mercado Tudo que fica escasso No mercado Vai ficando Vai ganhando Um valor Maior Ou seja Para mim Aquilo vale mais A partir do momento Que aquilo fica mais escasso Ok O moneiro Ele tem uma pequena inflação Com o passar dos anos Tem lá A taxa A taxa é conhecida É um cálculo matemático Aqui não tem emissão Do governo Vai ser 0.6 Moneiro A partir de 2022 Ou seja Estamos em 2023 Agora Vai ser sempre esse valor A cada 2 minutos Tá ok No próximo vídeo Eu vou falar De proof of work Ou seja POW E a brigaiada POW E também tem Nossa cara Tem umas brigas De criptomoedas Cara Não se parece essa briga não É igual briga de linguagem Você não se mete Você se foca Em fazer seu trabalho Receber Transacionar Pegar seu dinheiro E sobreviver A governos Você tem que sobreviver Ao governo Isso é sua única preocupação Até lá Até o nosso próximo vídeo Até mais Tchau